Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso gameplay de God's Trigger Vamos lá então, estamos aqui no modo campanha né Estamos aqui no capítulo 5 Bom, agora aqui é a fase matando o tempo Vamos lá então Vamos ver se tem alguma coisa que dá pra gente melhorar aqui Acho que aqui por enquanto tá tudo pronto, vamos lá Vamos lá, desative o relógio celestial Pelo jeito é um puzzle que a gente vai ter que encarar Vamos ver aqui Será que isso que mata a gente? Não Opa Vamos ver essas portas que destroem, não Ah, que destruiu Oxe Errei ali a mão hein Primeira morte já aqui Vamos pegar esse carinha aqui A gente consegue pegar esse aqui também Ah, ele fica mais lento Ah, entendi Ele fica Ele fica mais lento aqui na Fica mais lento ali na luz Agora que eu Peguei aqui a Moral do negócio Pegar uma arminha aqui Já ajuda Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada É Isso aqui não é nada É nada É nada É nada Isso mesmo Acabei de confirmar Quando temos aquele Tiro fica mais lento Ali ó Ali ó Se não ficasse mais lento Teríamos morrido ali já Deixa eu ver se tem algo aqui Ah, tem uns Aí Vamos agora sair por aqui Cara, eu imagino que vai ter alguma coisa difícil para fazer mais para frente Opa Vamos ver aqui Pô, marquei bobeira agora, hein Marquei bobeira agora, hein Ah, ele vem vindo para cá Nossa Chuva de tiro ali Ô, louco Ô, louco Não gostei não Tem mais uma aqui Tem esse metralhador aqui, agora vamos pegar ela Agora que vai vir uma chuva aqui de... Beleza Beleza Vamos quebrar essa porta aqui Vamos quebrar essa porta aqui Vamos quebrar essa porta aqui Tá, o que significa isso? Uma porta aqui Vamos ver Acho que só tem esse aqui Um já era Só tem um já era Agora tem dois Agora tem dois Agora tem dois Não gostei Não gostei Não gostei Dá um olhar aqui Tá Ah, tem um com escudo nesse aqui que é o perigoso Nossa, tava escondido ali, sorte que, sorte Vamos ver agora aqui Será que é pra cá? É, acho que é aqui agora, hein? Pelo jeito Deixa eu dar mais uma olhada aqui pra ver Porque vai que ficou alguma coisa Aí, aqui já tá É, acho que é lá mesmo agora Cadê, cadê, cadê? Aí Nossa Agora tem dois Aqui é perigo agora, hein? Aê Pelo jeito que agora é pauleiro, hein? Vamos ver Ô, louco Nossa, cara, o lugar que voltou aqui Já era Já era Dá pra gente pegar esse aqui de costas aqui também Pra ele não atrapalhar a gente aí Tenho com um escudo ali Vou pegar esse escudo aqui também Pra ele não ficar de... Não Tá errado Aí Aí eu me escondo aqui Ah, mas ele não veio não Mora esse escudinho dele Olha aí Olha aí Que uma hora o escudinho Um hora o escudinho cai Agora Tem que dar uma olhada aqui Ah, tá Vamos esperar Só resta um E agora? Pra onde que a gente vai? Será que tem que se voltar lá agora? Nossa, essa foi por pouco É, agora acho que é aqui de novo Aê Nossa Vamos lá Não vem aqui A gente vai ter que passar aqui Vou esperar Aqui é complicado, hein? É, pelo menos aqui Uh, rapaz Achei que ele tinha morrido Não atirei mais Aê Poderia até pegar esse escudo Agora tô com o escudo já, né? Ah, tô com o escudo aqui Isso aqui é uma revista ali, né? Pega a revistinha Beleza E agora? Pra onde que a gente vai? Acho que é pra cá Quero as bala Quero as balas Fica meio esperto agora aqui. Ae. E agora? Será que eu tenho que voltar? Onde que eu vou estar? Bora, hein? Vou ter que passar na frente agora do negócio, hein? E o pai. Agora que o bicho vai pegar. Ah, não. Acho que não. É mais tranquilo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Aí. Oh, eu estava com o escudo. Sorte que eu estava com o escudo, hein. Então tá aí fase concluída Essa foi rápida em 17 minutos Então é isso aí pessoal Mais uma fase concluída Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo